E aí Filiadão aí galera, e aí pai, tá treinando? E aí pai, tô Deparação né, tá próximo do campeonato, dia 12 de dezembro Então tô dando o meu Cadê o shape aí, como é que tá? Pra sacar? Só cá e pra nós aí, tô treinando academia, fazendo feriadão Tô em off ainda Isso aí, a lança é uma nova, tô treinando também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, agora não Vai ter que mostrar pra iniciar o projeto Vai gravar pra mansão Vou nada, filho, vou nada Agora eu tô relaxadão, relaxadão não né Tô ganhando aí Mas aí vai mudar o shape em 120 dias Não, não, não Compete junto com ele Não, mas eu não vou mostrar agora não Não, velho Então vai ter que mostrar quanto vai competir? Dia 2 de dezembro Pô, dá tempo, Choco Dá nada Não, só o ano que vem só, pra mim é só o ano que vem Por quê? Porque agora não dá, caralho O que você precisa? Mano, o que eu preciso? Foco e ajuda, pô Então, tô te ajudando Você só fala, caralho Te patrocino ainda, pai Você só fala, caralho Frango e suplemento e hormônio por minha conta E o que? E o campeonato lá? E a inscrição? É tudo meu, pai Então demorou então, pô Que aí você completa o time que eu tava querendo aí pra honrar o Mansão Marona Então demorou Vamos mesmo? Vou puxar esse vídeo então, daqui a pouco vai vir um câmera aí Pode puxar Pode puxar? E Will, será que o Choco compete junto com o Panda, pai? Sim, pô Só falava com ele já Então, mas aí é auto-dieta, né? A partir de segunda? Sim, é a partir de segunda A partir de hoje Segundo eu tô com uma nova dieta, dá pra buscar Já vamos comprar uns frangos ali, pai? Bora Vai ter o coach dele já, pai, ou não? E aí? Eu tenho um coach ali Tem ali? Gouveia Liga pra ele agora, mano Vou ligar pro Gouveia Eu tinha até falado com o Choco Gouveia, prepara ele pra ele subir, né, pai? Mas agora, pai Já liga agora Já brota, e aí? Bora Já falei Se você me ajudar aí, me direcionar Vamos pra cima Senhorita, quem que é? Eu sou do sempre Não tive a oportunidade de falar com você aí, pessoalmente Prazer, vamos lá Você é a treinadora da Gabi? E do Burulex Mas eu sou a treinadora do Rony Ah, do Rony também? Isso Tá perdida aí? Tá achada? Tá feliz que tá curtindo? Você foi bem recebida? Sim, tô muito feliz Tá tímida? Mais ou menos Tá Fala bem, Gabi Deu trabalho? Boa Eu gosto dela Os dois são meus personal Tenho os dois Aí sim, hein? Me treinar todo dia Caralho Caralho O shape do Kevin, meu dono Meu dono Oi? O shape do Kevin ali? Do... Do MC Kevin? Tá, já tá bem pra caramba já Tá bem, pai? Você é louco, dá pra... E aí, governo? Beleza? Vou cair, daqui a pouco tá como volta Tá ao vivo aí? Tá ao vivo, e aí? Tô com o Choco aqui que eu tinha te falado pra gente Tá fazendo o que, irmão? Tá fazendo nada? Brota aí Caralho Vou te ligar de vídeo, pode ser? Tá fazendo, irmão? Caralho Tá feliz Tu, mano? Olha o ombro dele, pai Tá sinistro O que que eu falei? Caralho E aí? Teve mudança ou não? Teve, mano Tá focado aí, ó Treinando aí, vô Até domingo Domingo, vindo treinar Domingão Nem falar Quebrando tudo, pai Revoada? Revoada, faz Só que você lembra, o Fernando lembra das antigos nós? Quebrando Esse é o coach do Choco já? Aí, ó O coach do Choco aí já E aí? E aí? Brota aí Olha só O que que ele falou desse começo que a Gabi Cê vai dar trabalho Hã? Vou dar trabalho pra ele agora Por quê? Que ele falou que Ele me convidou pra fazer um, é Um especial no videoclipe dele Nossa Aham Aí sim, hein Tá na onde? Oi, Kevin E aí, gorila Tá bem, pai? O que você acha dele aí, pai? Moleque focado? Toda vez que você treina ele tá aí por perto? Já, mas já manda o treino Fala aí, irmão Verdade Durou bastante, pô Vai, a última Bora É É É É É É É É É Não É Marar em É R мясinho rolando Treino rolando também Mano Nossa, é uma nova essência, vai rolar o projeto E aí, Choco, chega aí, Choco Vai rolar o mesmo projeto? Bora Vamos comprar o frango aí? Bora Frango, ovo Proteína da pura Tá vindo aí o atleta aí, passou o corpo dele? Já, tá vindo aí o atleta dele O atleta aí, o coach do Choco tá vindo Vai chegar daqui uma horinha É um dos moradores dos três Mencizique Tá xifado? Vai subir agora, campeonato aí Tá xifado? Xifado E ele é pro não? Zé, e aí, como que ele tá? O Zé viu o shape dele aí também Ele tá pro? Tá pronto já Tá pronto Mas ele é profissional ou não? Ainda não, não é pro Ele pegou o vice, né? Pegou o vice Acho que eu competi com ele, pai Dá pra subir Não, eu competi com ele Sim, competi com ele E você, pai? Tá pronto, pai? Eu pronto, né? Mostra o shape aí, já mostrou no canal Galera, eu joguei tudo o canal O que que tava acontecendo, galera? É tipo assim Rola treino aqui Tem várias pessoas puxando treino Choco tá vindo Panta Aí, panda Gorila Chega aí, pai Manda, gorila Chega aí Cadê o pintor? O pintor tá lá? O pintor saiu pra gravar E a galera só fala o quê? Tem... A galera só fala que tem isso Ou tem aquilo Ó, shapeado aí também O que? A galera falou que a moção maroma Só tem zoeira Você já viu alguma coisa? Você é louco? Eu tô louco pra ir pra essa zoeira Da moção maroma Que eu não conhecia ainda, cara Leva pra essa zoeira Mas você não viu Mas você não viu Mas você não viu, a zoeira Não vi Só do foco Treino, filho Eu tô aqui um mesinho, né? Você vê, zoeira? Não vejo Você vem aqui, você treina Falta o quê? O Chicora também, tá vindo? Olha, ele sabe o horário que o pau tá comendo aqui Qual horário que é? O pau quebra aqui, pai As guerras das quatro Gangue contra gangue aqui Carreta boa Carreta boa Tem que tomar cuidado Então é isso Vai competir junto com o Panda Projeto aí na moção maromba E aí, Gorila, não dá pra competir não? Saca o peito, saca o peito Dá pra competir não, Gorila? Tem eles Você? Tem você, Gorila Eu tô, Gorilão, tá bem Ele não dá pra ele subir, né? Dá, dá pra ele subir, hein, Gorila Ele já tá já, né? Não vai ver o Messi Zic? Já não dá pra ajudar ele Já, já dá também pra ajudar ele É o seguinte, pai Você vai subir junto com os caras normal, pai E aí, né? Por que você não faz esse bagulho? Você vai fazer esse bagulho difícil aqui Da moção maromba Como que? Por que você não faz esse bagulho da moção maromba? O que? Uma competição nossa? É Dá pra fazer também, né, pai? Dá pra fazer, hein Só os memes Conteúdo bom, né? Bom, e apesar que agora é tudo bermuda, ó Bermuda, bermudinha Men's Classic Men's Classic Faz o projeto aí, ó É 23 de dezembro? Você vai? Eu vou Então aí, ó Primeiro colocado ganha Será que arrumo? Quanto, pai? E quem os juiz? E aí? Quem? Internet? Mas aí quem ganha quem tem mais seguidor, sei lá Não, tem que botar os... Porque aí, galera do seguidor, vai Tem que ser os caras do meio que já entende Que sabe do bagulho Fazer o concurso da moção maromba E aí? Pô, aí libera até pros bico vim, filho E tá vendo? E aí, pai? É mudança que vocês querem? Então vão, pai Já é 23 de dezembro? É Porque 23 vai dar o tempo do Natal, né? É Depois de troféu De troféu De ano novo E o que perder de brosa Ainda vai ter que pagar o mano da moção É uma... É um meio de uma semana na mansão Se vir arrumando uma coisa Será que eu consigo, pai? 50 mil real pro primeiro? 50 mil? É 50 mil Segundo 30 e o terceiro 10 pontos Aí motiva Aí, pai Eu não vou mandar mais um treino Vou mandar mais um treino aqui Bora Bora Vamos ver Vamos por mais um treino Mas e aí, pai? Abrir inscrição e marcha? Bora Galera Vou precisar da ajuda de vocês aí Como é que eu vou organizar isso com o campeonato valendo Além da motivação Mudança de vida Mudança de estilo Vamos orientar esse campeonato Faz moeda também? Faz moeda também? Faz moeda também Tem que ter moeda também Motivação pra elas também Aí vai 100 mil pro saco, pai Ah, mas tem que ter pra elas Não pode ficar de fora Não pode não também E elas daí estão aí, ó Vou correr atrás dos patrocínios aqui Vou mandar cinco mensagens É o que eu preciso Cinco mensagens, pai É cinco mensagens Cinco mensagens Sem falar na foto Eu vou ser um dos patrocinadores já Já vai começar Dega Revoada E aí, pai? Pode parar Dega Revoada Já sou um patrocinador do evento Então saca aí, pai Fala o valor aqui, pai Pra falar, ó Kevin ajudou no esporte, pai Eu vou dar cinco mil Eita, pai Bravo Vamos chamar os MC aí Cadê o Lan? Chamar o Lan? O Lan também O Lan também O Lan com o Ket O Jerry Smith também Vai entrar nessa? Fala os MC aí, pai Passou a cara da moeda Sim, eu venho, fi É, fi Já tá com o Carbó, fi Pode contar, pai Pode contar com o cincão seu? Pode, pode passar Caralho, viado E aí? Que motivo, hein, ó E aí? Vai pular a derrago arrevoada, né? Pá Vai fazer o bagulho da hora Da hora Vai ter no palco, né? Vai ter a boa Vai estar lá no palco E aí? Vamos organizar isso aí? Bora Tem uma semana pra organizar isso Pra dar o tempo Eu vou também nessa porra, pai Eu vou honrar o que eu não fiz aí No 50 dias da Grof, né, pai Você vai também? Vamos pra cima, xe Não é? Vida não são? Como é que vai ser esse... Então, eu vou pedir pra minha galera comentar agora Já temos 5 mil já, pai Eu vou fazer uma 5 mil ligação ali Pra buscar esse encontro Então, eu vou fazer uma 5 mil ligação ali Você joga 5 mil meu Aí você já gasta um pouquinho comigo Então é isso, galera Aí, ó Kevin Dofan Que disponibilizou 5K Pra parada Deixa a opinião de vocês aí Então, eu vou fazer uma 5 mil ligação ali Não é? Não é? Seja toda Então, eu vou fazer uma 6 mil ligação ali